Oi pessoal, eu sou o Vitor e hoje eu vou jogar Máquina Erwin aqui de volta, mas antes de começar aqui já deixa o like no seu canal, se é novo e me siga nas redes sociais, tá aparecendo aqui na tela, então vamos começar aqui, a gente tinha parado bem aqui ó, não, a gente fez esse e ficou de fazer esse, então vamos fazer. Antes de fazer outra coisa, aqui, não me dá, 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 assim, isso aqui, não, tem que ser mais aqui ó, tem ele aqui, E assim, né, aqui, Não, não me dá, tem que ser assim, aqui, não, aqui, e... Peraí, vamos deixar ele aqui ó, Peraí, deixa aqui mesmo, põe aqui, vamos tentar assim, Não, assim não, assim, 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 do... Assim... Peraí, assim... é difícil e é isso que é difícil oi 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 e não foi aqui ó eu vou tentar por isso aqui E aí E esse... Não, esse tem que ficar aqui mesmo. Eu não sei, eu acho que tem que ser assim, né? Eu não sei exatamente o que tem que fazer. Eu tô explicando o que eu vou fazer. E o que eu tô pensando. Põe ele aqui mesmo. Pera, põe aqui. Esse vai aqui. Põe esse daqui lá em cima de novo. Vou tentar assim. Aqui. Daí, põe ele aqui. Volta. Assim. Ai, o que eu consegui fazer? Daí, será que eu faço assim, ó? É, talvez. Põe ele aqui. Isso aqui. Esse barulho não é bem irritante, hein? Esse aqui o cara faz em mim. Eu não sei quem que é ele. Aqui. Pera. Se a gente fizer assim, ó. Aqui. Assim. Assim. Aqui. Não. Assim. Pera. Aqui. 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 Olha o que eu fiz. Consegui. Nossa, eu peguei um cabo. Tudo isso foi um cabo. Deve ser com esse cara aqui que foi um cabo mesmo. Não. Agora dá pra fazer com o teclado, eu acho. Ah, não. É legal assim também. Ó, eu preciso de uma arma pra eu atirar naqueles... Aqui, vida. Isso é vida. Ah, eu preciso de uma chave, ó. Pra eu pegar aquela arma. Daí eu atiro nesses negócinhos vermelhos. Tem 40. Meu Deus. Eu vou ter que encarar. Vou ter que ir pra lá. Sai. 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 Ali. Tô vendo. Eu vou conseguir. Peguei. Peguei. Agora a gente vai lá e põe. Nossa. Bem legal. Quanta vida eu tenho? Um monte. Não preciso se preocupar com vida agora. Não. Deixa eu tentar. Tô com morte. Não precisa não. Não. Para. Morri. Pegue a arma. Atira, atira. Matei. Matei um. Tem que matar todos. Como se fossem os vermes na barriga dele. Algum bicho na barriga dele. Tem que tirar. Fica tirando. Essas coisas. Aqui. Ah. Pegue a vida. Não. Eu tô com cheia ainda. Ah. Ah. Agora eu tenho que pegar a vida. Toma. Legal. Muito legal. Tem vida ali. Pegue. Pegue. Não dá. Não dá porque eu tô com cheia. Por isso que não dá. Eu acho que eu perdi uma. Não. Nossa. Que legal. Não. Tô com três. Quatro. Preciso de cinco, né? Ali tem uma. Eu já tive essa. Aqui. Não. Precisa. Morri. Morri não, né? Peguei uma. Ele me pegou. Ele me atirou ali. Olha, falta vinte e dois. Esses negocinhos. Tem que atirar em todos. Mata todos. Um negocinho mal. Aqui. Tem uns ali que eu tô vendo. Aqui. Tem uns ali que eu tô vendo. Oi, cadê? Aqui. Vem. Tem uns seis. Escrita. Tô com cinco de vida. Ainda. Tem dois aqui, ó. Que tá mostrando. Tem dois. Não dá pra pegar. Não dá pra pegar a vida. Eu já tenho um monte. E tem um. Aqui. E aqui. A vida não precisa, né? Não. Agora eu vou... Vou ir pra cá. Vamos ver o que tem aqui. Parece que tem um ali. Não. Tem. Não dá pra pegar. Mantei, matei. Tem que acabar com tudo isso. Falta dezesseis, hein? Tem um aqui. Tem um aqui. Quanto de vida? Seis. Seis não. Cinco. Aqui. Treze. Tira. Dez. Tá ali em cima. Ali. Pega a vida. Não dá. Nossa. Não dá pra pegar a vida mesmo? Nove. Toma. Oito. Nossa. A gente vai ter que montar até aqui. Ali em cima tem um. Vai, vai. Aqui. Aqui, aqui. Ele ainda tá ali, né? Dá pra ver ele com o filme. Daí o robôzinho é como se fosse ele. Cinco. Nossa, cinco? Falta pouco, hein? Aqui. Toma! E aqueles lá embaixo, hein? Ali. Aqui, aqui. Aqui. Eles estão ali, né? Não vão. Faltam três. Ali. Agora só faltam dois. Aqueles que eu achei um aqui, né? Vai ter? Não, não tem. Achei o que ia ter. Onde que eu tô indo? É pra cá. Eu acho. Vai. Ele tem outro caminho pra gente ir. Não, na verdade é pra cá mesmo. É, é pra cá. Sai. Vai. Pra gente pegar aqui, eles é. E ainda tem um outro ali do outro lado. Eu tirei sem querer. Nossa, isso é um labirinto. Eu não sei pra onde que eu tô indo. Vamos, sobe, sobe, sobe. Sobe ali, falta três. Vai, 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 vai. Não, não é ali, ó. Eu tô vendo. Talvez aqui, ó, tenha. Tenha um. Fala três ainda, só não sei onde é que tá um. Não tô vendo. Deve estar aqui, ó. Bem escondido. Não, ali eu já vou. Vamos lá pegar aqueles dois? Aqui. Ué, eu peguei a vida. Não, não, não. Por aqui. Tô me perdendo. Não sei onde é que eu tô. Os três tão ali embaixo. Aqui. Nossa. Não. Mentira. Mentira. Vamos. Vamos lá, né? Por quê? Agora sim. E agora sim, quer, não? Não. Agora sim, eu acho que eu tô indo no deslição deles. Ali, tem um ali, ó. Vou tentar pegar ele. Mata. Isso. Agora só falta aqueles dois lá. Eles tão ali. Não, é pra cá mesmo. Ai, por favor. Não, não é. Nossa. Tá difícil. Tá difícil, hein? Achar esses... Vamos aqui, hein? E aqui. Vamos aqui. Vamos mais pra baixo ainda. Vamos pra baixo. Pra baixo. Não dá Vida não precisa Por enquanto Aqui mostra Mostra eles Só que tem que ver o caminho Tem que ver o caminho Onde que eles estão É pra lá Pra cá Eles estão por aqui Olha Acho que eu estou chegando perto deles Olha Tem que ir mais ainda pra lá Então vamos voltar tudo lá em cima Lá em cima Vai, 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 vai Vamos Espero que seja Ó, eles estão ali, ó Ó Olha eles ali Não consigo ver eles Agora eu não estou conseguindo mais Ah, tem um caminho aqui, ó Aí Ó, já estou aqui Consegui, né? Pega a vida Eita, o cara Tá vivo agora? Não parece que está Não, não adianta pensar Um Ah, eu não sei Então tá Não tem que ir ali, não? Tem que ir ali mesmo Tá Pode ler seu livro aí Que ninguém mais vai te atrapalhar Ali, né? Vamos tentar Vamos ver que andar Que a gente vai Aqui é o elevador Cadê? O item? Aqui Aqui Isso É, não É, quase lá É, quase isso Não, não deu certo Não deu certo Mas, pessoal Então foi isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostaram Deixe seu like Seja o canal Seja novo E me siga nas redes sociais Aparecendo aqui Aí no final Muito obrigado E até a próxima Tchau Será que no próximo vídeo A gente zera o jogo? Não sei Eu acho que está perto, hein? Tchau Tchau Tchau